Olá, amores e amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam ótimos! Sejam bem-vindos a Anabella, o mundo das shorts. Aqui temos mais de 500 estampas exclusivas somente esperando por você. E a oportunidade de revenda, porque aqui é preço único, R$12. A gente tem exceções, mas fica tranquilo, porque o que não for R$12 é R$15. Já já no final do vídeo, você vai ficar sabendo que modelos prêmios são esses. Por enquanto, vou chamar ela. Nossa embaixadora Manu, vem pra cá! Olá, Ju! Tudo bem? Meninas, então, estamos com uma loja cheia de coisa linda pra vocês. Muitas estampas maravilhosas. Estampas exclusivas que vocês só vão conseguir aqui na Anabella, tá? Lembrando, temos os croppeds, que é esse modelo lindo que eu e a Ju estamos usando. Olha só! Lembrando que a Animal Flint tá super em alta, né, Ju? Então tem zebra, tem onça, tem muita coisa linda por aqui. Tem manga longa também, tá? Só os modelos otimamente saídos. E agora eu vou aproveitar pra mostrar essa comissão de frente, que já está prontíssima com os nossos lançamentos. Fala um pouquinho, Manu, o que vocês quiseram trazer nessa nova remessa, observar que os modelos estão chegando cada vez mais diferentes. Sim, então, Ju, como você pode ver, né, a vitrine tá toda com o Animal Flint, a onça tá super em alta, o zebra. Então, assim, a Anabella sempre tá por dentro de todos os lançamentos, pra poder trazer em primeira mão pra todo o público, né? Aproveitar essa peça linda, super em conta, R$12,00 apenas, né? Então, Anabella, é fácil. R$12,00 é qualquer modelinho do nosso paredão. Uma variedade 100% perfeita, esperando por você. Agora volta aqui que vamos falar dos modelinhos prêmios de R$15,00. Primeiramente, a nossa nova coleção. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Olha, esses modelos que a gente vai ter, manga longa, recebemos demais novos modelos aí, perfeitos e preparados pra você. Aqui do outro lado, a gente vai ter novas estampas também, porém, esses são peças únicas aí que a gente vai conter no Animal Flint. E saindo a R$14,99. Explica esse tamanho único, vai vestir todos os clientes mesmo? Sim, esse tamanho único também veste do R$38,00 ao R$42,00, Ju, que é a nossa manga longa, tá? A GG, que é maior um pouquinho, ela vai vestir do R$44,00 ao R$48,00. Pega uma GG lá pra gente ver. Vou pegar a cola. Vem cá. E essas são as duas exceções que eu falei. Pode ser a manga longa ou pode ser a GG, R$14,99. Olha só, lançamento das blogueiras também, tá, meninas? Disponível no GG, porque às vezes a pessoa é mais gordinha e quer usar. E olha só que linda. Isso aí, perfeita pra vestir todas nós empoderadas. Agora fala pra gente, envios a partir de quantas peças, Manu? Então, Ju, envio a partir de 10 peças, tá, meninas? Correio e excursão. E acompanha a Ana Bela em nossas redes sociais, porque sempre chega novidade. Muito obrigada, Manu. Deixa aquele maroto like pra gente, se inscreve no canal e conversa comigo pelos comentários. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.